Boa tarde a todos, boa tarde também aos que nos seguem no Instagram, já estamos em direto há alguns minutos. Eu queria em primeiro lugar agradecer à Luísa a presença hoje aqui na rama, termos feito esta visita, queria agradecer-vos a todos também estarem presentes. Eu vou começar por fazer uma pequena introdução à Luísa, assim uma bio resumida, porque tem, enfim, uma vasta carreira e atividades que se vão distribuindo por várias disciplinas. Então, a Luísa Soares de Oliveira nasceu em Lisboa, viveu no Brasil e em França, onde se licenciou em 1983 em História de Arte, na Université de Paris 1, Panthéon-sur-Bonne. Mais tarde, em 2012, adquiriu o grau de doutora na Universidade Politécnica de Valência, em Espanha, portanto, em 2012. Vive em Lisboa, é professora na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, desde 2001, onde lecionou cadeiras relacionadas com História de Arte e Teoria Artística. Coordena o mestrado em Artes Plásticas, também na ESAB. Em 1990, deu início à sua atividade como crítica de arte, colaborando com diversas publicações, sendo a mais permanente e assídua a sua colaboração com o Jornal Público, que mantém ainda até hoje, com muita regularidade. Ao longo destes anos, publicou dezenas de textos em catálogos, assinou a curadoria de inúmeras exposições, foi membro de júris de nomeação e premiação, realizou diversas conferências, coordenou projetos de investigação e de edição monográfica e é a responsável, a convite da Fundação Dom Luís I, pelos ciclos expositivos Land Art e Art Mar que decorrem em Cascais. É exatamente sobre este ciclo de exposições com o título Land Art Cascais que nós vamos conversar hoje. Eu propus exatamente à Luísa que olhássemos a partir desta décima edição, que é a edição deste ano e que penso que acabou ontem, não é? Ou ainda está. Vai ser prolongada até o fim do mês. Ótimo, excelente, porque tivemos ainda agora também um período de... Muito calor. De muito calor e de contenção em que não era possível visitar as florestas e, portanto, nem as serras e, portanto, é bom que se possa prolongar exatamente para que o público possa ter acesso à exposição. Bom, mas então, a partir, dizia eu, a partir desta edição deste ano, olharmos retrospectivamente para o projeto no seu todo, que decorre desde 2009, não é? A primeira edição aconteceu em 2009 e eu queria perguntar à Luísa exatamente que queria pedir-lhe que começasse por nos contextualizar este projeto. Como é que ele surge? Como é que a Fundação Dom Luís decide realizar, de uma forma, aos olhos, se calhar, da maioria de nós, quase anacrónica, esta ideia de voltar ao conceito da Land Art? Tem alguma coisa de anacrónico se acharmos que o Land Art é a Land Art dos anos 60, não é? Mas não é. É um termo que se mantém, de facto, mas, obviamente, o mundo não é o mesmo, a arte não é a mesma, mas, no fundo, o que é que este termo designa? Designa uma atividade artística, no domínio das artes plásticas, que é feita no contexto da paisagem, mesmo que, neste caso, seja uma paisagem preservada, uma paisagem de parque natural, como é o caso da Quinta do Pisão, que é o lugar onde quase todas as edições da Land Art tiveram lugar. Como é que surgiu isto? Isto surgiu de um convite do Presidente da Fundação Dom Luís I, o Professor Salvador Teos de Menezes, que é uma pessoa muito ligada à cultura norte-americana. E, como pessoa muito ligada à cultura norte-americana, ele sabia que tinha existido um movimento chamado Land Art, obviamente, não sei se lhe podemos chamar movimento, eles, de facto, não produziam manifestos, não se organizavam dessa maneira, mas, pronto, para facilitar a discurso, que tinha existido nos anos 70, com obras de que ele gostava, e estando prestes a tomar posse desta parte da Quinta do Pisão, a Quinta do Pisão é muito grande, tem uma parte que é um hospital, e tem uma outra parte que estava prestes a ser recuperada para o sofruto das pessoas que lá quisessem ir. Portanto, sabendo disso, ele teve a ideia de, todos os anos, fazer lá uma apresentação de trabalhos artísticos, que estivesse relacionada, que estivesse de alguma maneira relacionada com esse momento histórico dos anos 70, mas trazendo-o para a atualidade como é normal. Pronto, e desafiou-me para esta... Isto também porque a atividade dos artistas visuais foi sempre criando relações com a natureza, ou com o que está fora do contexto do ateliê, ou do museu, ou da galeria. Completamente, sim. Portanto, muitos artistas temos ainda, que começaram a criar hoje, e que continuam a estabelecer assim. Exatamente. Até porque uma das grandes preocupações da arte, e eu acho que isto desde os anos 20, desde há 100 anos, desde o Dadaísmo até aos dias de hoje, regularmente aparece a preocupação de tirar a arte do espaço, como é que eu ia dizer, assético do museu ou da galeria, e trazê-la para junto das pessoas. Trazer a arte para a vida. E, portanto, mesmo nos anos 70, quando aparece o Landarte, o Landarte aparece com esta intenção. Portanto, vamos levar a arte para o espaço da natureza, de maneira a que ela deixe de estar, de facto, naquela caixa de joias, que é o museu, ou que é a galeria, e que venha para junto... E, sobretudo, também numa lógica de democratização, de deixar de estar subjugada ao mercado e às leis do mercado. E isso continua a acontecer. Isso continua a acontecer, continua a ser uma preocupação. Nestes últimos anos, voltou outra vez a vir ao de cima, e continua a ser uma preocupação muito grande dos artistas. Mas, portanto, nesse ano de 2009, em que ainda não tínhamos o Parque do Pisão, a exposição foi feita no Parque Marchal Carmona, que acho que é como se chama, aquele parque que está... o jardim que está atrás do Centro Cultural de Fiscais, e tinha, de facto, dois nomes muito importantes da Landarte, que eram Alberto Carneiro e o Amish Fulton, e depois com uma jovem fotógrafa, que era a Sônia Neves. E do Amish Fulton vieram umas fotografias, como é normal, o Alberto Carneiro veio a ele próprio, plantou três árvores, colocou... que árvores que ele andou a estudar e que fariam parte da fauna original daquela zona, era um limoeiro... cinco, desculpa. Era um limoeiro... já não me lembro das árvores que eram, já foi há muito tempo, mas... e que estavam em voltas numa espécie de uma... de uns biombos, feitos num material que era simultâneo, um vidro especial que refletia o exterior, tinha uma superfície espelhada, mas ao mesmo tempo deixava ver o interior e que tinha um pequeno texto escrito. E, portanto, isto estava completamente de acordo com aquilo que tinha sido, a obra toda do Alberto Carneiro, nós conhecemos, ele já tinha alguma idade naquela altura, mas, de qualquer maneira, foi uma presença fantástica para começar ali a... Com obras concebidas especificamente para o projeto. Isso é uma coisa que nós pedimos sempre, é que, de facto, os artistas tentem pensar naquele lugar, visitem o lugar, aliás, vamos com eles visitar o lugar, visitam o lugar, tentam pensar uma obra específica para ali e tentam articular-se com a história daquele lugar e também com a história que já existiu, porque, no fundo, dessas exposições, é muita exposição já, houve muita gente a trabalhar ali, a pensar e a produzir, a pensar e a produzir, e tem sido, de facto, uma experiência fantástica. Eu vou ver só se temos aqui imagens dessa primeira edição, se porventura temos. Eu creio que não. Pois, eu acho que a Vanessa não teve catálogo. Não, primeiro que do Alberto não. Não houve. depois, depois a segunda. Não, eu, por acaso, não podia ter assistido as fotografias, esqueci. Então, se calhar, passamos para a segunda edição. Portanto, a Cristina Ataíde e a Sussana Anágua fizeram um trabalho a dois. Portanto, o facto de ser também um trabalho colaborativo, e isto aconteceu várias vezes, é importante. Ou seja, o artista abdicar do seu individualismo, da sua autoria e ir buscar um colega, que foi o que aconteceu sempre aqui. Portanto, nos dois casos que eu me estou a lembrar, foram os próprios artistas convidados que foram buscar outra pessoa. e, portanto, nós encontramos uma série de elementos que são característicos da obra de cada uma delas, como, por exemplo, o pigmento vermelho, talvez no poço de calo. Isso. Portanto, isto é um dos dois poços de calo, porque esta quinta tem uma história muito interessante. Ela ficou ao pé da Alcabidez. Nunca serviu de habitação. Não tem uma casa senhorial, por exemplo, serviu sempre de apoio às comunidades camponesas ali da região. Portanto, levavam ali a pastar os seus rebanhos e, sobretudo, havia estes fornos de calo que serviam para fabricar calo a partir da pedra, não é? e que depois a calo seria utilizada na construção civil ou vendida. A Cristina Ataíde e a Susana Anágua criaram esta peça que está aqui, portanto, o fundo com o tal pigmento vermelho, que é uma das assinaturas do trabalho da Cristina Ataíde. E depois havia também um vídeo, um pequeno vídeo, que é o vídeo feito pela Susana, onde se via a cala em ebulição dentro de um forno. Portanto, não havia essa memória do que tinha acontecido naquele lugar sem que fosse, de facto, explicado de uma maneira muito bonitida. Portanto, isto foi, no fundo, a apresentação daquilo que nós gostaríamos que fossem as futuras edições da Landarte, não é? Portanto, que eram numa ruína, que agora já não é ruína, é uma casa de apoio às atividades das visitas. Elas também cobriram as paredes com o mesmo pigmento vermelho como se está aqui a ver. Portanto, de facto, havia esta marca muito importante na paisagem, de tudo materiais efêmeros, não só porque tudo isto está exposto às condições normais da meteorologia, como pela razão de que não temos guias nem vigilantes permanentemente ao lado de cada peça. Portanto, o que nós temos... É espaço público. É espaço público. Portanto, sujeito a tudo que se possa imaginar. E já aconteceram várias situações desagradáveis. Portanto, o que eu peço sempre aos artistas é pensem, efêmero, eu não quero ver artistas a chorar. Mas há peças que ficaram. Há algumas peças que ficaram, sim. Do António Belota. Vamos ver se encontramos aqui. Do António Belota. Que é esta. É uma das peças mais interessantes que já foram feitas e que agora está completamente coberta por árvores. Portanto, os pinheiros foram nascendo e foram crescendo. Isto já é, se não me engano, 2013. 13. 13. 13, exato. Portanto, quase 10 anos. É tempo para que os pinheiros cresçam e só a ideia aqui é mesmo que esta estrutura, que é uma estrutura de uma casa feita com aquelas vigas e aquelas asmas de metal mas os barrotes são mesmo de madeira de pinho. Portanto, é que ela acaba mesmo por ruir, por desaparecer. Portanto, que haja um processo de entropia normal característico das habitações e que no fundo ela acaba por se dissolver na própria paisagem da quinta. Portanto, pelo facto das árvores irem crescendo. agora está invisível só quem sabe é que lá vai. É que lá vai. Portanto, e isso é também muito interessante. Sim. Portanto, não é por elas serem visíveis que, por exemplo, esta desapareceu, não é? Essa aí do Orlando. Então, vamos ver a do Orlando. que resultou de uma performance, de um trilho que ele fez, ele tem uma vida, ou pelo menos na altura tinha uma vida de agricultor, era a sua atividade normal, embora seja doutorado e seja também lá professor da escola, ele fez este trilho com os cavalos. Portanto, no fundo, ele desbastou a relva naquele lugar onde o cavalo andou a andar a passo. Construtivamente a passar. Construtivamente. No dia da inauguração eles esteve constantemente, não eram só um cavalo, acho que eram mais, eles esteve constantemente a andar por aqui até de facto que a relva desaparecesse. E agora é evidente que passado um ano já este testemunho da atividade tinha desaparecido por completo. Normalmente este período de produção das peças decorre durante muito tempo. É muito curto. É curto? É curtíssimo. É assim, eu costumo ter o ok para fazer exposição entre outubro e dezembro e a inauguração costuma ser à volta de maio-jumbo. Porque tem menos de seis meses para produzir. Tem menos de seis meses. E é assim, nunca tive uma negativa, já tive vários resmungos mas nunca, pronto, outras vezes as peças já existiam ou existia uma variante da peça que depois foi colocada. Vamos ver esta aqui da franga fragateiro. Esta é da franga fragateiro. Portanto, o Quinta tem um espaço onde há estes eucaliptos que são aquele tipo de eucaliptos que se costumavam plantar nas propriedades para dar sombra às casas. Portanto, é um tipo, não é o eucalipto que se corta para fazer pasta de papel, mas é o eucalipto que é mesmo usado para dar sombra. E a Fernanda tem esta, tem uma das vertentes do seu trabalho sobre duplos e sobre as ligações entre os duplos e a interconexão entre os duplos. E, portanto, o que é que ela fez? Ela fez com fita, com fio especial, ela esteve a unir pacientemente as árvores com várias, duas a duas, com várias voltas desse fio. Portanto, no fundo, eu agradeço aos presentes que se desligam os telemóveis. Obrigada. Agora ao presente seja meu amigo. Portanto, com estes fios ela foi... Ela foi fazendo e ela veio com dois assistentes e esteve ali pacientemente a fazer isto. É claro que isto também, no fim, acabou... Por-se dissolver ou por ser desmontado... Pronto, e acabou, quer dizer, isto quando começam as chovadas do outono e os próprios animais, há animais à Sultana Quinta, não é? Há cavalos, há ovelhas, há muitos animais selvagens, há raposas, há... Exatamente. Há burros e há... Há burrinhos, sim, pronto. Porque a Quinta também tem funcionado como um espaço de recuperação de animais que estavam em situação... De risco. De risco. Portanto, hoje foram buscá-los, nomeadamente cavalos, foram buscá-los e levaram-nos para ali. E fazem inclusivamente um trabalho com crianças... Fazem, e têm umas hortas biológicas fantásticas. E é muito diversa a paisagem da Quinta também, Pois é. À medida que se vai caminhando e descobrindo, há lugares muito diferentes com ali... Sim, há duas lagoas que também já serviram de... A propósito disso, vamos ver aqui a peça... Do lugar de exposição. Vamos ver a peça do José Pedro Croft... José Pedro Croft... Que acontece exatamente... Numa das lagoas... Numa das lagoas... E que foi um ano... Fantástica. Isto é a montagem da peça, portanto, é um espelho que reflete o céu. Estas lagoas secam no verão. Portanto, ele esteve a montar isto e depois, com o tempo, a água desapareceu toda, o espelho apoiou-se no fundo e com o próprio passageiro dos animais, ele acabou por se partir. Mas isso também faz parte do processo. E repara que a colocação do espelho foi feita com mergulhadores, portanto, que vieram colocá-lo num sítio exato onde o José Pedro criou o espelho e ele estava a flutuar na água. Tinha uns... uns flutuadores por baixo e, portanto, ele não estava exatamente... Embora tivesse uma âncora, ele não estava exatamente sempre no mesmo sítio. De qualquer maneira, havia uma diferença entre aquilo que o espelho refletia quando a lagoa estava cheia e depois o tipo de imagem que ia sendo refletida à medida... Porque o fundo ele ia inclinando. Claro. O fundo da lagoa não é um fundo... Portanto, às tantas, não era só céu, já era céu, e as árvores... E ficava sujo também, com poeiras. Isto são lagoas que são usadas pelas aves de migração. Portanto, quando começam as migrações, elas pousam nestas lagoas e podem pousar em cima do espelho, visto que o espelho também é azul. Mas rapidamente vão perceber que aquilo não é água. Portanto... E esta peça também foi desmontada... Também. O espelho partiu-se, pronto, e ele recolheu os restos do espelho. Não, não está. Tenho muito pouca coisa que tenha ficado. Já de propósito. E na outra lagoa tu tens a peça do Edgar Massou, que eu acho que é esta. Essa aí? Eu não. Isto. Esta? Como é? Isto é do Manel Rosa. Não, isto é do Manel Rosa. O Manel Rosa foi na mesma lagoa que o... Vamos lá, Edgar. Não está. Está aqui. Mas isto não é? É estes? Não, isto não é estes. São os deste ano. São estas peças. Pronto, o Edgar Massou inspirou-se numa peça... não sei de quem foi. Talvez do Pistoleto. Dos anos 60. Isto foi na altura em que começaram a surgir notícias de barcos de migrantes que... em que havia aquela quantidade de gente horrível que morria. Pronto, e ele fez... Isto por acaso foram materiais que foram cedidos pela Câmara, porque a Câmara tínhamos. Portanto, isto é um barco insuflável que já existia. Há uma espécie de um trilho que é uma tela branca que vem... Que parte do barco. Que parte do barco e que vai na direcção da lagoa. Ok. E depois, na lagoa... Deixa-me procurar. na lagoa ele montou esta estrutura que é uma espécie de uma torre de observação, quer dizer, feita com canas e com coisas que estavam para lá. Este é mesmo... Ele recuperou... Todo este material ele recuperou no lugar. Exceto os metros, que já não sei quantos eram, 20 metros ou 50 metros de tecido que depois de muito sujo no fim da exposição ele voltou a enrolar e recolheu. Portanto, tudo o resto ficou lá para... pronto, para seguir o seu destino material. Isto é muito importante para a própria Quinta é que as obras que se fazem tenham esta componente orgânica, isso era o ideal, mas nem todos os artistas trabalham assim, mas para eles é importante. E, de facto, temos conseguido em alguns casos que isso seja feito. Por exemplo, na edição deste ano isso está... isso aconteceu, com a peça da Armanda Duarte, na de há dois anos com o Telmo, a peça do Telmo também aconteceu o mesmo. Portanto, volta e meia pontualmente os artistas, de facto, que dialogam com a própria estrutura do lugar, vão à procura dos materiais que precisam e fazem qualquer coisa a partir daí. Então, agora podíamos ver talvez... essa é a Mariana Toma. A Inês Botalho. A Inês Botalho, sim, são estas correntes pregadas nos tais eucaliptos. Os mesmos que a Pernada pregatou. Isto é normal que há algumas estruturas muito evidentes na Quinta, como, por exemplo, os poços de cal e os eucaliptos e mesmo a Ruína enquanto foi Ruína que já não é e as Lagoas que acabam sempre por atrair mais os artistas. Portanto, eu deixo ter a liberdade de eles... De poderem selecionar o lugar que eles trabalham. Portanto, a minha seleção é o artista. Eu faço confiança nele e digo vê lá o que queres fazer se for realizável faz-se. E até agora tem corrido sempre bem. Portanto, dá-se o caso de haver repetição de lugares que foram usados por mais lugares. porque é um artista ao longo das várias edições. Exato. E às vezes eles sabem e outras vezes não sabem. E aqui o interessante é esta contrariedade da lei da gravidade, não é? Com as... Correntes. As correntes apontarem para o céu ao invés de apontarem para a terra que seria o normal, não é? É uma espécie de infersão, não é? Completamente. De repente, não é... A parte da árvore que ficaria por baixo não fica por baixo, está... Portanto, a força da gravidade dizeste-se ao contrário. E depois ela brinca também aqui com a luz e com as sombras produzindo esta sombra que estamos a ver no caldo aqui do eucalipto. É uma sombra pintada. Exatamente. Portanto, é uma sombra que estará sempre lá e que não se move com as mudanças da luz e, portanto, é totalmente e verosímil como também aquela situação da... Exatamente. Mas isto também é a fotografia que é do Walter Vinagre que o Walter Vinagre é muito atento e muito... e gosta muito deste projeto e está... dá sempre o seu melhor cada vez que o... Vamos ver aqui a da Marta Vengroves que também tem uma intervenção... A Marta Vengroves fez uma coisa fantástica que foi esta casa que é uma casa no fundo que é uma biblioteca. A Marta também tem esta... esta... esta atração pelas questões do duplo. Questões relacionadas com o conceito duplo. E é lá que eu lembro-me que vi em primeiro lugar esta peça no jardim da... da... da Faculdade Antiga da Faculdade de Ciências na Escola... do Museu de História Natural na rua da Escola Poitécnica e ela tinha pedido a uma série de... de amigos escritores artistas teóricos etc que escolhessem dois livros eu acho que eram dois livros cada um deles escolheu dois livros e ela comprou os livros todos e foi em alguns casos foi difícil porque os livros já não existiam e portanto o que nós temos nesta biblioteca portátil são esses dois livros há um banco há uma porta há uma janela a pessoa requisita a chave pelo tempo que quer e durante esse tempo esta biblioteca é dela e está lá dentro a ler o que quiser aqui esta fotografia feita com ela claro o que é interessante é que esta esta casinha depois de estar aqui saiu daqui e ela deixou em depósito no próprio parque Marechal Carmona e ela continua onde existe uma biblioteca que é a biblioteca do Museu Contos de Castro Guimarães e portanto ela continua disponível para as pessoas a poderem usar e pronto e satisfazer o gosto pela leitura no fundo é isso além desta peça é curioso porque o tempo de utilização da casa não permite-se provavelmente a leitura completa de um livro pode permitir é possível requisitar-nos é claro se vai ficar 10 horas 12 horas se quiser sem comer pensei que havia uma limitação que essa escolha quer dizer não sei como é que é hoje no Landarte não havia limitação havia um livro de registros de quem requisitava tinha que se requisitar tinha que saber porque se entregava à chave e portanto tínhamos que saber quem era responsabilizamos mas pronto além disto ela teve também uma performance no próprio dia que foi um grande jantar e este e é daqueles jantares à maneira da Marta em que ela contactou justamente naquela ruína não temos aqui imagem do jantar mas já há bocado tínhamos tínhamos não, aqui não temos não está na Marta Vengroves ela está noutro contexto só se estiver aqui pronto o jantar foi na tal ruína ela contactou com todos os habitantes da zona da Alcabidez e arredores e convidou-os para trazerem os seus produtos para trazerem o seu saber e para virem vestidos a rigor e eles vieram e organizou-se ali uma jantarada fantástica quase toda havia também uma churrascada mas foi quase toda a base de legumes e de produtos das hortas foi aquela zona de hortas e numa grande mesa numa mesa enorme que estava coberta por uma toalha mas como eu digo enorme teria talvez uns 15 metros uns 15 metros de comprimento todos nos sentámos à volta da mesa e éramos muitos e estivemos ali a comer era uma coisa quase sagrada não sei explicar mas de facto percebemos que havia ali uma generosidade daquelas pessoas que geralmente justamente não são chamadas para usufruir da arte contemporânea e que ali tinham sido chamadas para vir trazer aquilo que melhor sabiam fazer e isso foi fantástico de facto essa era também uma das questões que eu tinha era se porventura algum dos artistas que participam no projeto para além de pensar um projeto para o lugar pensou num projeto para o contexto sócio não muito porque não te esqueces que aquilo não há grande comunidade ali aquilo está no meio da Serra de Sintra o hospital o hospital é ao lado o hospital um hospital específico eventualmente os funcionários da quinta são sempre chamados faz-se há um serviço educativo fantástico com uma visita específica para esse serviço educativo os funcionários o diretor da quinta tem que dar a sua aprovação ao projeto e já houve vários casos que ele colocou objeções específicas e que foram levadas em conta por exemplo um artista que queria um lugar que ficava numa encosta muito íngreme onde estavam a abater uma data de eucaliptos e ele disse que não portanto tivemos que ir procurar outro sítio mas geralmente eles nós tentamos é que isto seja de facto também um projeto da quinta não seja só da fundação do Luís Primário portanto não mas não é fácil não é fácil eu espero que as coisas estejam a mudar mas não é fácil não é culpa de ninguém é culpa de uma educação que até ao décimo ano geralmente não fala de arte contemporânea não é e portanto eu espero que este aspecto da educação agora com este novo projeto que está a surgir que mude mas até agora de facto foi muito complicado não é a parte das pessoas não percebe sim eu imagino que haja até alguma dificuldade por parte da maior parte das pessoas em reconhecer o objeto artístico como tal não é haverá uma para o público em geral no contexto da natureza não é habitual encontrar obras de arte sobretudo num contexto daqueles em que a natureza está mais a desenvolver-se de uma forma menos construída e menos intervencionada pelo homem como falávamos há bocadinho portanto ali é pouco expectável encontrar objetos artísticos e muitos deles muitos dos artistas também trabalham com essa quase invisibilidade entre a presença do objeto e a natureza como é aqui o caso do Bruno Sida precisamente o Bruno Sida que é que são as peças dele que são feitas com cola e com várias camadas de papel e portanto tem este aspecto havia também uns objetos em bronze nesta exposição mas havia sobretudo uma grande moldura que era o tal retângulo que estávamos a bocada a falar com a Halley não dá por nada será esta? que não se vê aqui por um lado não, era no meio do campo não, era essa não, estes são os cochetes os tais objetos nas rochas que ele foi lá está um trabalho praticamente invisível isto é invisível pois isto é quase invisível mas é porque também o Bruno Sida é assim portanto quando nós os convidamos também sabemos o que é que vai acontecer não é mais uma expectativa eles surpreendem-nos sempre mas portanto aqui tem a montar a instalar as suas peças eu acho que mantemos essa pois paciência pois deve estar mas não sei lembra-se que ano é que isto foi mas não há testamento de sítio com certeza então queres talvez passar para a edição deste ano que é mais presente que ainda pode ser vista aqui é Mariana sim ainda pode ser vista isso é Mariana Gomes aqui estas estão todas misturadas pois não faz mal que é tudo isso é tudo deste ano não mas esta não é não esta não mas isto é a Sara Pechão pode expor então Sara Pechão tinha esta tenda que já foi mostrada noutros isto não é uma tenda isto é uma espécie de umas alças este projeto foi elas apresentaram noutro contexto não foi? noutro contexto e tinham lá e cá está eu convidei a Sara Pechão porque gosto muito do trabalho dela e a Sara Pechão foi lá connosco a Sara Pechão tem uma vida ocupadíssima portanto tivemos que nos sujeitar às estadias dela em Portugal e inclusive mudámos a data da inauguração porque ela não ia cá estar na data inicial que tínhamos previsto mas eu fazia questão que ela acho que tivesse sei que ela ia calhar muito bem neste contexto e ela foi lá ver depois começámos a conversar e ela disse bom eu participo sim mas eu quero fazer quero fazer um projeto a meio escolar portanto cá está um artista a ir buscar outro e a dizer eu quero fazer uma coisa a meio escolar e assim foi e portanto foi esta peça que ela já tinha apresentada em França a Manon veio de propósito uns dias antes da inauguração para fazer a montagem é uma espécie de uma tela estendida sobre aquela grade e que tem tem um formato de uma tela normal mas que depois se dobra e pode ficar uma tenda pronto temos aqui exatamente vemos aqui a aqui neste caso é a Sara com a Manon e então no próprio dia da inauguração houve uma performance delas elas andaram a passear pela Quinta com isto às costas como se fosse uma carapaça de caracol e em determinados locais elas paravam e faziam qualquer coisa por exemplo num local elas pararam e cá estão a andar elas pararam e fizeram um sulco um circo um circo onde plantaram acho que foi cenouras mas as cenouras foram eram biológicas eram lá da Quinta portanto eram sementes obtidas na Quinta cá estão elas ou seja elas iam transportando o objeto para determinados locais e fazendo determinadas ações escolhendo lugares específicos e faziam determinadas ações já estava tudo estudado a partir da hora depois chegaram num outro local e onde iam passar a noite portanto estiveram passaram a noite que é este local e com o nosso fotógrafo sempre a documentar toda a ação chegaram a um outro local onde montaram montaram a tenda como a tela como tu vês aqui e era um local frequentado por burros e então o que é que elas fizeram tiraram levaram cenouras e estiveram a alimentar que puseram as cenouras fora da tenda e durante a noite os burros vieram estiveram ali ao pé delas e estiveram a mexer com a peça e eu dizia assim mas se os burros estragam a peça não faz mal faz parte foi a primeira vez que artistas interagiram com os animais daquilo nunca tinha acontecido não calhou cá estão elas a trazer a palha olha os burros e houve outra coisa é que elas fizeram desenhos na tela durante a noite não foi com uma tinta esforçante que era o que se estava ali a ver ao cabo elas tinham já isso programado ou seja essa relação com os animais já estávamos a ver mas há aí uma imagem onde está uma delas com a mão de fora com uma cenoura que é muito engraçada agora não me lembro qual é está no catálogo que eu a vi com um pão olha cá está ela a vez e eles vieram claro então claro que vieram e então foi o primeiro ano em que isto aconteceu entretanto a peça está lá agora ainda já alguma vez tinha havido uma intervenção deste tipo que implicava a estadia dos artistas durante um período de tempo não foi preciso vir a Sara Pechão e a Mara Marta e entretanto é engraçado porque elas pernoitaram pernoitaram lá a noite toda e choveu e choveu pois portanto isto foi 17 de maio sim estavam completamente sujeitas a todas as condições não fazia mal claro e assim a Sara Pechão está habituada a fazer residências em sítios ela tinha chegado de uma residência num farol no meio da Bretanha onde esteve completamente isolada o farol ficava no meio do mar durante não sei quanto tempo aqui aliás alguma coisa que terá acontecido porque aqui a estrutura estava presa nas árvores e aqui houve alguma coisa um escorrimento não são as cascas dos eucalipos talvez pronto e portanto este objeto foi passeando foi passeando por todo lado pela quinta exato muito bem a minha ideia é sempre os artistas primeiro depois eles fazem tendo as condições têm sempre um orçamento de produção eu não faço trabalhos sem orçamento de produção mesmo que seja que eu acho sempre que é pouco como é normal mas pronto isso tem que ser e o que é certo é que eles fazem vamos ver aqui a peça da Armanda portanto a Armanda que também veste a edição de 2022 pois exato e que ainda lá está está muito perto da peça do Glota do António e é uma peça que se chama silvo sendo que o silvo portanto é uma uma tábua de madeira não é? sendo que o silvo neste caso é o silvo do corte mecânico da tábua só que a peça tem um prego de metal que está em tensão não sei se vi algum pormenor que vês está em tensão com aquele fio que nós vemos ali portanto não é absurdo pensar que o vento fará vibrar este esta corda este fio e que isso produzirá um som além de tudo mais ela foi enterrada portanto ela tem uma estrutura que está enterrada para se conseguir manter assim está absolutamente vertical está absolutamente vertical e a madeira não tratada e dizia-me a Armanda no dia da inauguração é engraçado porque já há bichinhos a interagir com a peça eu não lhe perguntei nada mas é muito interessante que ela tenha dito isto no mesmo ano em que a Sara Bichão e a Mano Artois andaram a fazer os bolos porque foi o que elas estiveram a fazer e da mesma maneira a Mariana que tem uma peça que é pintura uma peça cor-de-rosa brilhante berrante e que é embora seja tridimensional é que está ali atrás aqui sim no fundo isto é pintura e ainda por cima tem tem brilhante tem glitter o que ela quando ela mostrou este projeto o que ela me disse foi o que eu gostava mesmo era que as formigas fossem lá para cima a procurar comida pronto isto são os ovos ela está a fazer testes de outro momento e portanto ainda a ler o Lawrence Stern e são supostamente são os ovos em que o protagonista da história demora 14 anos a incubar antes de nascer verdadeiramente portanto de facto há uma ideia de ovo de incubação de ave que não é bem ave porque vai produzir um ser humano mas um entereço de casulo de casulo qualquer coisa desse tipo portanto a ideia dela era de facto isto é papia machi não é mas portanto a ideia dela era como sempre não é portanto introduzir um pouco de uma nota um pouco humorística neste contexto portanto são quer dizer estas peças da Mariana tendo em consideração as da Sara Pechão e da Armanda Duarte que lá está trabalham um bocadinho nesta lógica da quase da invisibilidade de alguma coisa que é produzida com materiais orgânicos e que se podia fundir com a natureza que é da Mariana é impossível é impossível é impossível vê-se a légua são duas duas marcas de alguma coisa que é absolutamente extrínseca ao contexto de uma quinta desta pronto não sabemos sei lá eu se não há algum pássaro que produza que apanha ovos desta cor não é não faço a morir e que escala é que estas peças tinham eram grandes ou não não eram metro e qualquer coisa talvez dois metros não sei não não chegava a dois metros há uma que tenha tanto a ver não é não são muito grandes sim ela aqui está pois talvez tenha um comprimento dela não sei metro e meio metro e cento e ela pensou-as exatamente para este lugar pensou-as para este lugar foi tudo feito raiz só a peça da Sara que de facto já tinha tido essa outra utilização mas é engraçado porque ela disse como o Filipe Feijão me disse há dois anos estas peças vão morrer aqui ou seja se os animais estragarem o Filipe Feijão enterrou mesmo a peça portanto se os animais estragarem não faz mal porque é sempre o meu pavor é que se estraga uma coisa que alguém estraga de propósito ou sem ser de propósito e eles tenham um desgosto de morte não tem que ter consciência que a arte que está no espaço público pode acontecer isso pode ser vandalizada não está resguardada como está dentro do museu claro embora é curioso também pensarmos nisso como é que a aura do objeto se aguenta num contexto que é tão pouco não aguenta muito porque a aura depende do observador e há observadores para quem isto não tem aura nenhuma portanto e sobretudo há a quinta sim não há qualquer tipo de resguarda possível nas paredes da quadril claro não é podes isso está tão longe umas coisas das outras que nós não podemos ter um guarda 24 horas por dia junto de cada peça e como é que funciona agora do ponto de vista do visitante como é que funciona há um mapa há um mapa onde as pessoas podem seguir e encontrar inclusive é online que junto de cada peça há uma coisa um descritivo e uma placa a explicar quem é o artista e o descritivo das peças pronto há todos esses todas essas questões curatoriais questões curatoriais que fazem parte da não é tanto curatoriais isto já é mais produção porque a produção disto também é da da fundação então eu faço mesmo só a parte da curadoria e depois tenho uma grande uma grande ajuda da parte da fundação na parte da produção portanto às vezes é preciso sei lá uma carreira foi preciso ir buscar a peça da Sara vir buscar lá a Lisboa como é que se fazia isso foi uma foi uma carrinha de transporte conseguimos o transporte da câmara portanto de facto tenho esse apoio que é uma logística exato como isto não é um museu de arte contemporânea não tenho essas ajudas geralmente nos museus há uma equipa que ajuda a montar e que já sabe pregar pregos e sabe aqui não e eu sei que foram apresentadas no contexto das edições das várias edições houve a presença de peças de artistas que já não estavam vivos portanto não puderam ser eles a montá-las nem a vir acompanhar o caso da não houve não houve não quem? Ana Vieira? não Ana Vieira estava sim o Robert Schmitzer? sim mas o Robert Schmitzer esteve em Cascais não esteve aqui ou seja o que nós mostramos foi fotografias da o filme do Spargetti o filme sim também lá esteve o filme portanto pediu sempre de estado porque obviamente é o os nomes principais mas pronto aí foi era mais o complemento no espaço da paisagem são os próprios artistas e estão vivos e são os que montam ou quando não montam arranjam assistente às vezes por questões de idade quando são pessoas mais velhas já têm que ter um assistente outras vezes são coisas pesadas claro tem que ter uma equipa atenta tem que ter pronto todos eles tiveram o que foi preciso pronto Robert Schmitzer acho que é o único caso caso sim na altura e na altura tu achaste que fazia sentido trazer o trabalho acho que a coisa partiu eu adoro Robert Schmitzer e foi um artista que eu estudei imenso e que aliás o meu fraquinho é a paisagem sempre foi portanto espaço e portanto quando eu soube isto fui eu própria a falar no Robert Schmitzer e conseguiu-se conseguiu-se esse empréstimo foi ótimo mas mais até numa lógica de contexto completamente mas porque já de facto era o único ele e o ele o Amish Fulton e o Alberto Carneiro eram os únicos desse tempo portanto tinha que haver um contexto e depois a partir dali como é normal os jovens vão sozinhos não é? e fazem o que querem pronto e mas é sempre assim quer dizer se os mais velhos não não são vivos foi importante fazer uma espécie de pedagogia também do que é que é pois de que além de arte não caiu do seu não é? nada de certa forma para o público houve essa necessidade também da vossa parte da tua parte de trazer esse contexto mas como vês como vês quer dizer isto não tem nada a ver com o que era além de arte há 50 anos não é? é outra coisa diferente mas isso é normal como a figuração hoje não pode ser a pop arte é normal ou seja as coisas evoluem têm uma vida são vivas a arte é viva não é? e portanto não fica enquistada naquela época e não vamos reproduzir aquilo que aconteceu nem pensar vamos apropriar-nos no bom sentido aquilo que aconteceu e trazer para a contemporaneidade dizias há bocadinho também que a questão aqui da tua intervenção curatorial parte sobretudo do convite aos artistas quando selecionas esses artistas selecionas obviamente imagino eu em função sabendo conhecendo o trabalho percebendo que eventuais relações é que podem criar com este espaço como é que podem agarrá-lo que tipo de propostas é que podem é verdade portanto por exemplo daqui a dois anos eu já estou pensando nela aliás já a tenho quase pronta que bom eles ainda não sabem é bom trabalhar com isso não eles não sabem é bom não mas é bom é bom é ótimo porque podem sempre acontecer poder ter esse tempo de preparação dos projetos pode acontecer outra coisa que estava aqui a ver se encontrar mas sim há um nome a dois que já estão certinhos o Pedro Cabral Santo o Pedro Cabral Santo e o João Ferro Martins foram por outra via mas o Pedro Cabral Santo fez uma nave especial para para sair dali e ir para outro sítio pronto e foi o que ele fez e foi o que ele quis fazer mas usou este lugar que já tinha esta preparação usou o lugar que era o lugar onde tinha estado isto era o que? era a cal era o tal era o torso da cal e fez esta esta nave espacial para fugir dali para fora também é uma opção as rampas de lançamento costumam ser em locais de paisagem não é? mas a peça tinha algum movimento ou alguma coisa? não estava ali não estava ali sim foi feita foi deu-lhe muito trabalho pronto outro que fez também uma coisa do mesmo género foi o João Ferro Martins fez um extraterrestre que tinha atarrado que é isto pronto um extraterrestre que aterrou com esse culo portanto isto fica num local escondido onde geralmente não há nenhuma obra de arte que é um lugar onde costuma haver cavalos e os cavalos têm que estar cercados para não fugirem e pronto os cavalos também são perigosos às vezes portanto ele resolveu colocar ali uma espécie de um monolito poderemos dizer assim embora este monolito não tenha nada a ver com o Stanley Kubrick e seja cor-de-rosa e seja barrante olha como há as espécies da Mariana que tenho a certeza que o cor-de-rosa dele se calhar não veio não é própria e depois há ali um flano vestido um manequim vestido apicultor que não é apicultor é o extraterrestre e portanto que desembarcou ali como quem desembarcaria na lua então mas ele também teve aqui um bocadinho a mesma posição da Mariana e do Pedro Cabral Santo que foi o trazer alguma coisa que estava completamente fora deste contexto exatamente vou ver se há aqui mais alguma imagem dele João Ferro Martins um detalhe isto era a montagem isto era a montagem não sei porquê que estão aqui três mas se calhar eu sou um número de uma mas está bem pronto e agora a coisa engraçada é que o João Ferro Martins por acaso não foi meu aluno mas por acaso foi aluno das caldas e o que aconteceu foi que as caldas têm boas infraestruturas para fazer o que querem e então ele conseguiu ir fazer lá portanto pois há os aspectos práticos onde é que vamos fazer o monolito não é geralmente os ateliers não têm espaço para isto portanto ele foi fazê-lo às caldas depois trouxe-o para cá já não me lembro bem onde é que foi mas sei que está aqui lá está a ser do feijão diz foi no ateliê a fábrica do feijão portanto cá estão eles aqui a trabalhar há bocadinho falavas da peça do Felipe Feijão toda esta gente colabora uns com os outros o Felipe Feijão portanto foi esta estrutura que eu tinha visto em Guimarães e gostei imenso desta estrutura e pensei isto esta ruína lá no pisão ficava fantástica e depois mas é assim eu não queria mesmo a ruína falei com ele e ele foi pensar e depois disse eu vou matar a ruína e então o que é que ele fez ele desmontou a ruína toda que é o que tu vês nas outras fotografias pronto o que tu vês aqui é a ruína toda desmontar ela desmonta-se toda de facto portanto esta ruína já tinha não sei quantos anos 10 ou 15 qualquer coisa assim ele desmontou a ruína toda abriu um buraco num sítio lá está onde o deixaram abrir na quinta enorme colocou as peças todas no buraco elas lá ficaram e no último dia da exposição ela veio uma uma veio uma máquina uma máquina e tapou isto tudo com terra que é o que está ali e ficou para sempre e ficou para sempre portanto há partida e ele acha que daqui a 10 anos vai abrir um buraco e ver como é que estão as coisas não sei se ainda haverá alguma coisa porque isto no fundo é ferro, madeira não são materiais que acabam por desaparecer com o tempo portanto isto era até um terreno um terreno cheio de pedra portanto não é um terreno de agricultura de todo é um terreno muito difícil de escavar porque tem muito pedregulho mas pronto e nesse último dia foi uma festa da Romba na Quinta eles não ficaram lá a dormir mas ficaram lá até muito tarde e depois pronto terminados exato mas foi é importante há também uma festa claro que sim não é inauguração não é inauguração que não tenha uma comidinha e que não tenha um festejo com os artistas como é evidente isto foi da Ana Vieira e da Catarina Câmara Pereira esta também foi logo das primeiras edições as primeiras pois as primeiras eu não assegurei inteiramente a curadoria sim o Anha eu estava aqui nestas pois essa é do Manel Rosa portanto foram três esculturas que ele pôs numa ou outra na lagoa do Edgar Massou é engraçado que a lagoa aqui está com muito pouca água ela depois no dia da inauguração já tinha mais água e esta lagoa como é a lagoa mais distante até elas estavam bastante bonitas portanto era-se uma aparição no meio da água isso é uma coisa interessante que também tem a possibilidade destes projetos é tu conseguires percebê-los com uma distância e um recuo que nunca tens num espaço arquitetónico e é engraçado porque no fundo nós na paisagem estamos sempre a lidar com a herança romântica portanto a paisagem ainda muito a ideia sobretudo destes parques a ideia do paraíso do paraíso construído atenção que isto não tem nada de natural nada portanto a paisagem é preservada é replantada portanto como seria originalmente ou seja foram identificadas as espécies identificadas é proporcionado o melhor ambiente para que elas de facto prosperem e tudo o que é considerado mau é retirado portanto uma espécie de uma purificação do espaço que é completamente artificial claro mas isso permite ao ao paciente porque isto são neste parque são proibidos os carros e as pessoas podem se deslocar a pé ou de bicicleta ou de cavalo ter essa ilusão de que estão num espaço paradisíaco que de facto não existe até porque como isto fica nas traseiras do autódromo de volta e meia andas a passear e ouves o barulho dos carros ou dos aviões ou seja lá o que for do aeroporto de tiros que passeiam por cima portanto de facto é uma ilusão mas essa ilusão vive dentro de nós e nós temos que viver com ela e no fundo estas esculturas no meio de um plano de água inacessíveis porque estás a ver que eles tiveram que arregaçar as calças para entrar lá dentro e montá-las e pronto e nunca mais ninguém lá entrou até à desmontagem da peça estas foram desmontadas porque não podiam lá ficar para aquelas razões que eu já disse têm a ver com os pássaros e com as aves de migração mas o facto de elas estarem distantes como tu dizes acentua essa ideia sim no fundo isto é um imenso cenário para poderes projetar exatamente a tua condição de selvagem claro está dentro de mim alguns estávamos à procura do André banha sim foi também estas são as do Miguel Anjo Rocha também de certa maneira é uma coisa que não tem nada a ver com a quinta agora sejam produzidas em madeira porque ele trabalha normalmente com madeira mas depois tem esta cor e trouxe-as para ela completamente e pronto e é também é uma intervenção mais evidente nos mesmos árvores que o Bruno Sidra usou eles não sabiam mas eu que já nisto há muito tempo já sei e depois tens a Ilda Davido que pronto o André banha que fez um observatório isto é uma estrutura que tem uma janela e a janela dá para uma portanto abre-te um retângulo sobre a paisagem portanto pintura de paisagem que há saia ele dá-nos um plano privilegiado um enquadramento privilegiado sobre é privilegiado mas também é autoritário claro como todos os artistas mas para chegar lá era preciso subir esta era preciso trepar sim era preciso trepar e depois não sei Valter portanto havia uma espécie de investimento físico também na acção não era demais sim só podia estar uma pessoa cada vez sim também como a biblioteca da sim sim a Hilda David que fez aí um espaço de piquenicos não viste qual a Hilda David é umas solonas que estavam aí e o vi a um bocado portanto esta era a estrutura essa é a estrutura do André isto portanto foi uma coisa também que eu tinha visto já numa outra exposição dela é ela pinta o céu nas lonas e depois isto é um espaço mesmo de piquenicos que é lá na quinta muito perto da recepção aliás vês que o chão está limpinho portanto não tem folhas secas não tem e há uns bancos também alguns e portanto no fundo ela fez umas sombras com a imagem do céu sobre as coisas as pessoas se poderiam sentar deitar trazer uma uma toalha estar ali uns tempos portanto e ela falou mesmo que era uma que isto era baseado nas recordações da infância dela no Ribater quando havia piquenicos montavam-se umas lonas nas árvores para as pessoas terem sombra só que estas tinham um céu estas tiveram uma produção complicada portanto foi preciso eram grandes foi preciso imprimi-las foi preciso arranjar umas asalhas que aguentassem o vento não aguentaram houve umas que se partiram depois foi preciso arranjar tudo outra vez pronto isto são contingências que vão acontecendo nestas exposições da própria natureza do projeto não é? Manuel Rolande Maria José Oliveira Maria José Oliveira era um diamante também houve problemas porque aquilo era de papel e portanto com a chuvada é o outro poço que era o mais perto o mais próximo da recepção e ficou rapidamente cheio de folhas de eucalipto com lixos vários portanto são coisas que acontecem mas era o diamante portanto ela no fundo ela como tu sabes ela é super tudo ceramista e portanto está habituada a trabalhar a transformação dos elementos da terra em um objeto duro é uma terra corta e o diamante a questão do diamante num forno de calo porque é branco e porque é brilhante era uma coisa que lhe interessava portanto ela fez o diamante lá está teve uma grande ajuda de um outro artista que costuma trabalhar com ela que é o Carlos Nú e que foi lá de propósito para ajudar a montar isto porque era complicado deixa-me ver quase aqui ainda não vimos os José de Guimarães que ainda não vimos os José de Guimarães eram os migrantes que estavam num belo portanto repara que são migrantes que vão atravessar fronteiras com as suas mochilas ele desenhou estes ele desenhou estes bonecos fez estas figuras recortou-as isto era aglomerado de madeira tem estes estes orifícios por causa do vento e havia uma série deles num campo muito visível com estas cores também ou seja a distância notavam-se muito bem é um local onde costuma haver trigo plantado se não me engano portanto também haveria animais eventualmente a poder passar por ali portanto também só duraram um pouco tempo muito bem mas pronto depois deu origem a uma série e eu não sabia ah sim sim depois eles falaram ah estou a fazer uma série sobre os migrantes ele sempre teve esta componente política no trabalho dele sim desde os anos 60 e portanto aliás aquela percebes que é uma figura feminina estas masculinas e é um tema que está completamente de atualidade e que ele traz para o seio de um contexto que eventualmente não 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 mas é um campo pronto e portanto um campo é para se atravessar de facto e pronto muito bem Luísa eu acho que vamos terminar estamos a chegar ao limite do nosso tempo não sei se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer alguma questão relacionada com o projeto alguma coisa que eu não tenha perguntado não não ele tem eu sim pronto então só pode ser que dá-me muito prazer estar em ter pares a fazer isso pois exatamente eu ia dizer as fotografias todas que nós temos estado a ver foram cedidas pelo Walter Vinagre que tem sido ele a acompanhar desde o início o projeto trabalhando durante o processo de produção das peças a acompanhar o processo documentando todo o processo de montagem e depois dos anos iniciais mas há uma há aqui uma uma quer dizer alguém comum que é interessante que é não são artistas que nós pensamos no seu trabalho como artistas que trabalham no exterior eu acho que eles são desafiados não é? completamente eu acho que essa distinção e até são provocativos alguns eles são bastante provocativos como hoje em dia eu não posso ser alguém que é pintor ou escultor ou gravador ou fotógrafo porque eles estão sempre como tu sabes a salto e tarde portanto a ideia cada vez mais é o projeto e depois eles vão buscar as técnicas que precisam para fazer o projeto e aqui é a mesma coisa faço um projeto na natureza não quero saber se são pintores se são escultores é claro que era fantástico se eu conseguisse ter sempre pessoas que de facto este é o tema do trabalho deles mas até ter mais graça eu ir buscar outras onde isso não acontece sim no fundo confrontá-las com um contexto como não sequer estão muito habituadas a trabalhar exatamente porque não claro e trazerem também aquilo que são as preocupações do seu trabalho para o contexto específico do espaço público que não é lá está o espaço resgordado do público da arte contemporânea que já está muito habituado a lidar com os ofertos artísticos não estragamos nada não mexemos em nada ali mexem em tudo inclusivamente agora cada vez mais com todos os seres possíveis presentes não só os humanos mas também os animais e isso era bom que continuasse todas as intervenções como a Sara Sara Peixão e a Manu que fizeram esta criaram esta relação direta com os animais não é? nós somos muito especiais foi fantástico muito bem obrigadíssima obrigada pelo convite obrigado a nós obrigada a nós foi ótimo sim obrigada pela partilha também de olhares em relação ao trabalho das artistas que tiveram a fazer a apresentação e obrigada por esta partilha também por esta súmula de podermos olhar de repente a partir da edição deste ano para trás retrospectivamente e perceber o que é que já foi feito não é? como é que os artistas já se cruzaram com o projeto e como é que resolveram? pois é isto para eles também é muitas vezes isso não é? como é que eu vou resolver este novo nunca tive um a dizer-me que não não por acaso tive já um a dizer-me que não mas porque tinha outra exposição na mesma altura mas pronto está agendada para outra altura eu acho que eventualmente vamos ter que voltar a combinar outra destas conversas sobre o outro projeto o Arte Mar e esse é mais jovem e esse é mais recente não é da mesma altura mas é sobretudo gente nova ah é para emergentes não é emergentes mas sim mais nós ok então combinamos outro dia para falar sobre isso para o ano quando inaugurar ótimo obrigada a todos e se vão chegar aqui às minhas sim obrigada 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 estamos juntos estamos juntos todos ali